Ela é como a gente O serviço de alto-falante ecoou 65035 Lê, 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 lê 65035 Alessia é do PCdoB 65035 Lê, 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 lê 65035 Alessia é do PCdoB Com friudade, dignidade e respeito 65035 Eu quero uma mulher guerreira O partido é o PCdoB Com friudade, eu quero ver você Agatando a galera inteira Salve, tem dignidade Você é maneira 5035 Sua luta foi sempre um colosso Colosso, colosso Tem o respeito do velho e do moço Nem precisa fazer alvoroço Essa nega é raiz, é madeira Mas o povo é sua bandeira Pode crer Quando canta ela é verdadeira Pois defende a mulher que trabalha Defende o homem que batalha E reclama do preço da feira 65035 E na hora que a escola de samba festeira Distrai toda a gente lá na passarela Ai! Alessia bota a boca no mundo Ela faz um discurso profundo Ela quer ver o bem da favela Pela comunidade Pela luta social Pela luta social Pela 5035 Eu voto na mulher guerreira Deputada estadual Pela 5035 Vê se é a nossa bandeira A verdadeira Vê se é a nossa bandeira Pela 5035 Vê se é a nossa PCdoB na A Tá bom! Não! Pela 5035 Vê se é a nossa grande Vê se é a nossa madeira A CIDADE NO BRASIL